É com muita satisfação e alegria e muito orgulho desta casa que apresentamos a terceira noite do projeto Sem Sena 2024, a primeira noite da unidade sem Roberto Freire. Antes de mais nada, quero reiterar meus sinceros agradecimentos à nossa direção pelo apoio incondicional a este projeto incrível. Quero agradecer a nossa orientadora, a Ilse, a nossa querida Niane, ao nosso querido Netinho, a todos aqueles que fazem este trabalho, ao nosso querido Jefferson e gostaria inicialmente também dizer que sem essa pessoa incrível, a minha parceira de 10 anos, graças a Deus, deste projeto, o Ruth Freire, isso não seria possível. Peço a só um palmo de palmas para a sua receita. Também o nosso querido Castelo Casado e ser ele em essa mágica da iluminação não seria possível. A minha querida WEC, meu braço de mim para este projeto, a Cristiá e o Carlos Marcos, o presidente do YouTube da produção, a minha fantástica equipe de professores, Carlinhos, o presidente do YouTube da FG.A., mais um ano. Com vocês, abrindo o segundo espetáculo da noite, a turma do segundo ar, o seu Roberto Freire, apresenta a peça teatral, com férias e conflitos, uma adaptação do romance, O País do Carnaval, de Jorge Amado. Na produção, Alice de Araújo Teixeira. Com assistente de direção, Luana de Azevedo Rocha. O incrível roteiro, Diana Beatriz Costa Galdino Rocha. E de Raquel Corrê Cardoso. Com a direção, o nome é fantástica, de Juliana Carvalho Ferreira. Um bom escatáculo a todos. Aplausos. 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 Aplausos 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 Esse é o meu país do carnaval. É de forma impressionante, mas nada se compara com eles. Como tem tal festividade que cabe tanto desrespeito? Bem-vinda à Bahia, meu rapaz! Viva o carnaval! 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 O lugar faz duas quantas gosa voas, Viva o carnaval! Pronto! Viva o carnaval! Não me levanto nem vago à despeita Tu vai te ver ao seu papel Uma caneta, um pinteiro, um interloque e um caretão Não te esqueça de me dar palitos De um cigarro desguardado nos quilos Tu vai te ver ao charuteiro Que me enverte uma revista com estrelas Mãe, onde casa? Eu me chamo Paulo Ritter Mas para a senhorita, o homem que acabará os seus corintestes Meu menino, ora menino, já é o homem Vem, vem, solte-me sobre o palito Não, solte em detalhes Ah mãe, a folia deste país Eu nunca vi nada igual Mas me diga, em que mundo que existe uma música que está nela? Eu repudio isso feiomente Ah meu filho, o carnaval é lindo É algo único O Brasil é lindo A Bahia então, onde eu vou ter que entender? Não, meu amor, também não acompanharemos Só os meus filhos Você vem acompanhado de uma moça talvez? Tem uma moça sim Uma francesa Uma francesa Estou à sua espera Talvez eu traga ela do dia que eu poderia ir até o capital Se eu for a honra do meu filho Seu pai teria orgulho do homem que me tornou E se eu for a honra do seu sonho Formar-se na Europa Então o Flávio São verdadeiros? Agora tudo tem que me dizer Covagem, covagem Viziana de casa Vê É, 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 eu vi, a cara entrou lá no faro, concluí suas faculdades de Direito lá. Parabéns, eu sou Paulo, muito brazenca, sou Pedro de Ciano, sou um zanarista abaixo da igreja. E conhece seu pai depois dele vir a falecer? Certo. Ciano, agradeço com você, aprendente ao Salvador. Ó, senhora, estou velho demais para brincar de guia, mas um deles faria seu lugar. Veja, garoto. Mas, se vocês tiverem uma amiguita, vocês tiverem? A verdade, vamos. A verdade. Não, não, não é um grande romancista, mas eu tirei que até cabi, meu Deus, vai. Mas não é, senhor Ricardo. José Delgado escreveu uma mulher linda, apaixonante, percurosa, com milha-senha na tua. Meu amigo, isso aí é a maior obra do que isso é de garotos de colégio interno e de imbeciles que são mulheres que são mulheres que são mulheres. Mas que é, meu amigo? Eu estava escutando com vários senhores e tive de me perguntar, você não acha que ainda é tolice considerar aquele que é índio, e menospreitar aquele que é índio no dia de hoje? É juntando tudo, eu acho, meu amigo, eu, ele, você, mas aqui estamos a pessoa melhorada no passado. Não, senhor, isso é maratinho. Foi um dos meus escravos e estamos em 930. Pensa atualmente. Boa noite, senhor. Ei, levou uma própria cara boa, viu, Brás? Cala boa, irmão. Vamos embora daqui. Se chateou, foi? Era aí que a gente tem que esperar o Luciano. O Luciano é um velho e já passa das nove da noite que ele deve estar recorrendo uma hora dessa. Pelos amigos, a gente quase está com ele com isso, cara. Olha aí, meu, só para me contrariar. Ele trouxe um pacote de casa. Esse é o doutor Luiz, advogado. Prazer, senhor, isso. Prazer, amigo. Me chamo, Ricardo, mas esse aí é Geraldo dos Vários. Mas também não se preocupe, conheço o que é aqui, ó. Não tem moral nenhuma. Quer conhecer a moral, filho? Decide morar em todas as coisas que tem trabalho. E você, eu consigo. Então, faixa. Aonde eu consigo. O que vem do amor do homem é a Burris. Burris é o Pim, velho. Ah, sim. O Pim da Vaportes. Senhor, por que a música ainda está tocando? Já está de noite. Você está achando que você está em Paris, né? Aqui não tem hora para dormir, não. Não tem hora para dormir. Não tem hora para dormir. Bom, acho que não tem alguma coisa assim, Paris. Qual que eu vou estar? Dizendo, eu posso ficar aqui com vocês. Sim, meu. Qual que eu vou estar? Se você vai lá, eu volto. A gente se encontra aqui ao mesmo horário. O que é que eu sou? Melhor, eu vou levar ele, porque ele não conhece nada. Vamos fazer carnavalho, tá lá. É, vamos lá, vem, vamos lá. Tá bom. Aqui, ó. Você vai conhecer o melhor carnaval desse mundo, mano. É isso que eu estou esperando. É isso que eu estou esperando. Pai, quem desculpa não vai ficar com a minha vida Como vem essa segunda? Ou se vem, ou se vem, me dá a porta Eu sabia que virei me procurar, meu namor Você disse, você acha mesmo que eu sou tão suficiente Pra sair de Bahia? Só alguém vai querer voltar? Porém, se não foi por mim, por que veio? Ah, cheiro, o maluco se torna pequeno do mais carinho Eu sou maior e melhor do que Parra inteira Se não, não sai de verdade Acho que você que não está entendendo, cheiro Eu possuo contatos com o jornal e toda imprensa Eu posso fazer de você a mais nova sensação desse país Imagine só, francesa, a nova rainha do carnaval Eu posso fazer tudo o que você precisa aqui Gostei da ideia, mas o que eu precisaria acontecer não Senhor, não Paulo, me conceda essa noite E eu farei todos os seus desejos se é realitário É o que merece Pai, eu fiz tudo pra você gostar de mim Pai, eu fiz tudo pra você gostar de mim Pai, eu fiz tudo para você gostar de mim Pai, meu bem que gostar de mim Pai, eu fiz tudo pra você gostar de mim Pai, eu fiz tudo para você gostar de mim A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que ela precisa? Vai ficar em traçamento e quando? Em traçamento o que, geralmente? O que me liga a ela é a carne, é o instinto, o prazer. Mas, veja, se ela está comigo, é porque ela me ama. Mas, e só brincar se dá pra por aí, certo? Eu que esteja enganado, amigo. Amor, amor é muito mais do que deitar-se lado a lado, dentro do colchão. É muito mais do que uma grande confusão de lençóis. Existe muito o sentimento além da carne, e isso é verdade. Sentimento? Amor? Pra isso eu nunca ouvi tanta besteira em toda minha vida. Me diga, se esse tal de amor é a razão de nossa vida, quer ter que viemos por ele? Me conta a outra. É claro, meu amigo, o sentido da vida. A finalidade disso é que tudo está no amor. O amor, o sentimento. Rapaz, pra mim, amor é uma mistura de sentimento e sexo, mas, sentido da vida, aí eu já não sei não. Qual é o sentido da vida, então? Sei lá, meu amigo. Calma a boca, seu miserável, você também não sabe de nada. Não sei nem de vocês, mas da minha é meu Deus. Que religião, o quê? Que Deus, o quê? Que é mesmo que eu acredite em você? Todas as pessoas que ele vem, é igual de todos os imbecis que tem em você? Tô nisso. Tô nisso. Tô feliz dizendo, eu só faço o que eu tenho que fazer, vivo minha boa vida e vou pro céu. O destino que a filosofia de um homem tem, é duvidar, questionar, somos lá. É negar quando afirma, afirmar quando negra, o fim era o ter fim. O que é isso? Que coisa de inveja de seu pelo amor de Deus. Não, não. É isso. É exatamente isso. Eu já sei o que fazer. O que é que você tá falando, maluco? Eu tô falando de uma redação, homem. Um lugar pra colocar nossas ideias e mostrar para as pessoas no jornal. E como isso funcionaria, homem? Pense só. Eu e Braz como redatores. Jerônimo, diretor criativo. E você, Maurício, o diretor da redação. Eu e você como redatores. Tá, acho que eu tô entendendo. Mas também, como é que ia se chamar essa redação? Agora é isso aí que é uma pergunta boa. Rapaz, o que vocês acham de Bahia agora? Moral. Meu amigo, você me chama de burro. Fala que eu não tenho moral, mas também dá uma ideia boa. Quer uma ideia boa? Vou dar agora. Pega ali, ó. O país do carnaval em uma folha. Melhor ainda. Me diga. O que você dizia? Que tal Estado da Bahia? O Estado da Bahia? É isso. É exatamente isso. Que seu nosso é um gênio de ciângulos. Eu devia pedir mais uma dose aqui. Mas só tem competente pelo princípio. Mas, de qualquer forma, temos que comemorar isso aqui. Ninja, você finalmente pensou com essa cabeça aqui, Maurício. Então está decidido. Estado da Bahia será lançado nas próximas semanas. Aê! Aplausos 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 Cidade! Cerepidados eu não sei, mas eu vou perguntar uma coisa que é importante aqui Uma coisa que estava dizendo, esse aqui é meu amigo Esse aqui é Paulo Rich, esse que também quer criar nossa redação Prazer senhorita, digo senhorinhos Prazer sr. Lígia, me chamaria de Lourdes, por que é para o Flávio? E o que eu preciso fazer para me tornar mais próximo? Lígia, pelo amor de Deus, deixa essas paqueras para depois Senhorita, gostaria de um autógrafo? Com certeza, senhor! Então, gostos, também pra dar uma bebida pra vocês Está aqui visitando, você vem comigo, Lutinha Só isso! Como posso nunca ter se conhecido homem? Sinto que toda minha vida foi direcionada para esse momento Com tanto respeito contra o que eu quero Não, não, me chamo de Paulo Paulo, homens como o senhor não estão interessados em ler com você Que vivem no subúrbio, trabalham em casa de Santa Lígia Mas eu nunca ouvi tanta besteira Você é uma das mulheres mais lindas, doces e carismais que eu já vi toda minha vida Acredito que nunca me senti nessa porra como me sinto agora com você Acabaram de me conhecer Como pode afirmar tudo o que disse? Eu juro, eu juro pelo meu falecido pai que estou sendo sincero Saia comigo e ver a veracidade de minha fala É tudo que veste Ok, vou confiar pra você Prometo que não se arrependerá Que a todos que você vai ter a veracidade dos países Então, a gente vai ter que ir para você Porque a gente vai ter que ir para você Para fazer a missão Que a gente vai ter que ir para você Você vai ter a missão Então, a gente vai ter que ir para você Rante a missão Que rejeição E aí A escravo que eu vou voltar, eu vou fazer o festival, eu vou fazer o festival. É isso, senhor. Você já sabe que você tem vergonha de mim? Eu morrer, de novo isso. Já lhe disse que não é verdade. Deixe de contar absurdos. É, mas aposto que ele não sabia do que eu trabalhava, não é, Val? Você é mais anonimões. Você sabe pra sua rodada? É, acho que é o que dizem por aí, né? Em briga de marido e mulher, não se meta com mulher. É, é, não se meta com mulher. Todo respeito, uma mulher linda dessa, eu ia perder a chance. Certo, está ele. Esse matrimônio acabaria com sua carreira e ascensão. Algo sem carreira, né, Geraldo? Está bem, Zian? Está tudo bem, garoto. Calaixo. Não se preocupe com isso, menino. Até porque, se eu fosse você, me preocuparia a mesma coisa com outra coisa. E aí, eu to mesmo negócio crescendo minhas coitadeiras. Ajuda isso aqui. Vem de chapa, nem de força. Vem de chapa. Está aqui perto de minha mulher. Nunca mais... Algo, Warren! Você está doido! Doido? Eu? Você é mulher do outro homem na minha frente e dos meus amigos? Que desprende é esse? Eu não estou gostando nada. Você que coloca coisa na minha cabeça. Coisa na minha cabeça, né? Você inventa em palavras que eu tenho perdoe em você. Onde já se viu? E onde foi só menino? Fábio, me diga. Você nem falou a verdade pra sua mãe falou. Então, imagine o que você vai falando sobre isso aí. Como é? Como é? Comparte! Me dê o devido respeito! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Senhorita, está tudo bem? Pode ajudá-la? Não precisa ter ajuda, Daniel. Vai fora! Ora, que tipo de honra você iria se deixasse o dedo dela aqui, até a noite, lá em Salvador? Eu não posso sofrer em você. Ainda mais, muito estranho, que aquela turma é tão ruim. GNDCC! GNDCC! Tudo tem que ir por diante. Eu vim para o Brasil, porque me prometeram a polia do país brasileiro. O país do carnaval vai me ser! E o que eu quero fazer agora? Nada! Senhorita! Senhorita, eu não sei se lembra o que vai entrar aqui no que você disse, mas se precisar de ajuda, ele ouvi-la. Eu não sei se você serve de um pouco, mas eu estou escrevendo um livro sobre vivências de pessoas em Salvador. Se você quiser, também te siga de um pouco e vai ajudar o meu livro. Senhorita, você pode se inscrever sobre você? Escreva o que consegui! E se um dia chegar, eu vou ficar! Sabe o que Paulo Henrique? É o biômico que pode pensar em relacionar com o homem mais canalha, estúpido, mentiroso e estúdio que existe nesse país! Eu vou ficar! 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 Ai, Helena! Nunca pensei que eu seria tão difícil! É o que ele faça! Eu se encontro! Mas você tem que se apresentar, mulher! Você precisa! Pensa que eu não sei! Eu me sinto tão culpada! Já já ele chega! Estou decidida com você! Eu preciso! Ele deve entender que eu era muito nova! Eu não tinha uma mão da correnta, da vida de estados, mas deixa que vem ali! Ali! É um prazer, moças! Helena, Luzinha! Não! Eu vou ficar com medo agora! Ainda não sei quanto é para a gente vir até aqui! Mas como assim? Pensa! Falou aqui! Muito útil! O homem vai querer falar pra você! Comigo! Vamos pensar logo em besteira! Quem está falando besteira é você, Luzinha! Passamos as melhores semanas juntos! Eu não creio que você ainda está tendo esse tipo de pensamento! Desculpa! Nem desistava! Não! Eu que lhe peço perdão! Por não deixar meu amor claro o suficiente! Amor! Sim, Luzinha! Eu não consigo parar de pensar em você! Toda a minha volta remete a ti! Falou! O que está dizendo? Estou dizendo que eu lhe amo, Luzinha! O amor mais puro que existe! Aquele é além do quarto! Sinto-me estranho, mas... O tipo de estranheza que sei que devo abraçar quando eu sinto! Amor, Paulo! Você ao menos sabe o que amar? Pense que eu sou burra! Que eu não sei sobre suas vivências! Eu quero estar no resto! Eu sei que eu não possuo lá o melhor histórico, mas... Eu juro que estou sendo sincero! Da mesma forma que fui quando lhe conheci! Falou, eu não... Cade-se comigo! Como? Cade-se comigo! Viveremos juntos! Assim como eu sei que você também deseja! Imagine só! Eu e você! Para sempre! Cade-se comigo! É tudo o que eu lhe peço! Eu... Eu cabo! Eu acabei de ter uma boa ouro! E eu a cada dia será o meu mais feliz de toda essa baenda! Aia! Gostou! 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 Você acaba de tirar o meu mais feliz de toda essa praia! Gostou! A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não ESTÃO SEM TEMPRO, JOVEM VCÊ NÃO PESTAM POM fungi da sua vida PEM DIANTו SEUS OLHOS É PEGAR ORatures acs É pelo jornal, né? Está feito Muito bem Agora tenho que ir Para estudar uma conferência minha campanha Sabe como é Fazendo por aí Colvas Boa tarde Obrigado. 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 Paulo, a gente não pode se tratar. Oi? Como assim? Eu não sou cura. Como assim, Mourinha? Eu não sou virgem, Paulo. Você ia chegar com outro homem? Eu era nova. Eu queria que não o peça morrisse. Mas não posso mudar o passado. Não posso me casar com você. Não, não, Mourinha. A gente pode tentar. Eu posso ter que me chamar. Não, não. Já me apaixonei antes. E todos foram embora quando trouxeram. Me diga, você vai continuar comigo? Simplesmente sabendo que outro me desistiu, outro me possuiu? Eu... Não vai. Eu sei que não vai. Eu sei que não vai. Não, Mourinha. O meu amor por você é maior que isso tudo. Mas eu preciso. Eu preciso de você. Epa! Você deu uma pelúcia para o que não faz. Como um dia já virou. E quando eu estiver lá? Eu sei que ter uma pelúcia. E aí? Mas eu sei que estou indo embora. E o meu amor vai p filter. E o meu amor... Ou eu que bycristei. Mas que você deu... Aplausos A próxima aula é por minha contagem senhor, bendito! O senhor, por cent勇 CD, tá acreditando fóem para hairpal Paulo Rivas, que surpresa mais agradável E aí rapaz, tá vendo outro rio,tt olhe? O que o senhor ta comemorando aqui da Dom Feliz? Ora, o que mais se isso, comemorando por causa da minha eleição e vai estar pondo no mais novo presente em Salvador Mas, senhor, tu mandou dinhecer meus parabéns Obrigado, obrigado Mas eu tenho que lhe agradecer também. Por que? Eu não estou entendendo. Estou dizendo que você é o diretor do jornal, eu não teria conseguido manipular minha campanha. Vem, garoto. Aquele produtado que você assinou passava todos os lucros e o nome do jornal Estado da Bahia para mim. Como assim? Eu não acredito nisso. Você pode fazer isso para o Pedro desse ano? Eu dou a milha para esse ano, garoto. Aquele bastado vai pagar para o que ele fez comigo. O que ele pode ter feito de tão ruim para nós, o que ele fez com ele? Eu vou deixar ele estar porque eu recebo em troca, nada, migalhas, esquecimento. Eu tive que seguir com a campanha para sair do buraco, ele me deixou. Não, eu não acredito nisso. Você está mentindo para mim. Mas acredite, garoto. Você pegou todo o esforço desse ano e me deu de bandeira para teatro. Não, não. Você é um velho e vai pagar pelo universo comigo e com o Pedro desse ano. Ai, ai, que jovem. Eu estou de palma a luz. 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 Mas como assim? Você fez um negócio? Não, eu não fui, eu tava resolvendo os negócios Resolvendo os negócios? E os negócios eram os mais importantes que você fez? Eu estraguei tudo, eu fiz o negócio E o que você fez? Eu vendi o jornal Você é o quê? Eu fui enganado, não foi de meu querer Enganado? Como é que você pode fazer isso com a gente? E principalmente, como é que você pode fazer isso com o Tiano? Não, não, eu vou me redimir, eu vou lá na casa dele pra conversar Ele disse que o Tiano está morto, Paulo Como? Ele disse que o Tiano está morto, ele morreu e você não foi ao menos te redimir Como? Como assim? Semana passada, o seu Tiano se espalhou e ele não resisteu Eu não posso dar esse negócio dele, não é possível Ele morreu e você vendeu a única coisa que era de sua própria A única coisa que estava em seu nome Brás, eu já disse que não foi de meu querer Mas fez, e fez por quê? Com uma mulher, você não pode ter um rabo de idade que tornou um amor racional Brás! Ele aí! Brás! Já foi! E você? Você bateu na sua mulher? Você vendeu o jornal? E você se espetou, meus amigos? Suma na minha frente! Antes que eu enfeite sua cara de empurrada! Uhul! 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 Tchau! 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 Eu vou lhe perguntar novamente, o que você quer aqui? Só lhe fala, eu conheci um homem diferente de você, ele é poderão o suficiente para almoçar e assabar a família de qualquer homem. Ele deve ter um livro, não acho certo. Eu sei que eu tenho a ver com isso. Ele vai pagar sua família, fala. Eu lhe contei tudo, lhe contei com a mão canalha, que está falida. E se doi pouco, a pobre dona, que não pensou duas vezes antes de me largar. E vendeu o jornal e pedindo esse ano, mas o medo está envolvido. Cale sua boca! Eu não tenho medo de você não, Paulo. O medo é preciso não ter coragem. Já se não consigo. E se eu não posso, eu não quero você. Muito melhor do que você. Eu não sei. Filho deve ter coragem em volta da sua mãe, é verdade. Imagina, olha que vai se tirando. Filho deve ter a morte dele. Cale, tenta se tocar no nome dele. E contra o que? Me bater, menina, última vez, ou compara? Isso só foi mentira! Engraçada! Não sei nem nada! Não sei nem isso,, não sei mesmo. Olha o inferno, Marilhe, isso vai me soar uma cita, o arrepentimento que eu senti, você me conhece, a humilhação que eu senti, por toda a tristeza que eu fiquei, você, ao seu lado. Olha o inferno, Marilhe, eu amo você! Marilhe, eu amo você! Marilhe, eu amo você! Marilhe, eu amo você! Eu amo você! Eu amo você! Marilhe, 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 eu amo você! Queria agradecer a presença de vocês por terem vindo prestigiar a nossa festa. Espero que tenham gostado. Agradecer a Rúdia e Marco Aurélio, porque sem eles e sem a assistência que eles deram, esse projeto não seria possível. Agradecer a Ligue, NET e Flávia por sempre tentar arrumar um jeito de nos ajudar a resolver as demandas do Sem-Cena. Agradecer aos professores que disponibilizaram seus horários para ensaiarmos e deram as dicas que puderam. E agradecer de coração a eles que fizeram essa festa. Apesar de tantos desafios, demos o nosso melhor para esse projeto, que cada um se dedicou da forma que podia. Essa turma maravilhosa e linda, que mesmo depois de vários conflitos, fizeram os conflitos acontecerem. Encerrando o segundo ano do melhor jeito possível. E agora, eu vou anunciar eles. Assistente de direção, Luana de Azevedo. Produção, Alice de Araújo. Pesquisa, Helena Maia. Marketing, Jennifer Guilherme. Sonoplastia, Adriel Guiana Cimento. Iluminação, João Vitor. Tesouraria, Caô Rafael. Cenografia, Sofia Helena. Figurino, Iasmin Mello e Raquel Corrêa. Maquiagem, Júlia Juqueira e Natália Fernandes. Contra-regras, Davi Lucas, Raíssa de Macedo, Sofia Helena, Helena Maia e Rafi Ingenier. E finalmente, o elenco. André Ricardo, Davi Calvê. Júlia Juqueira, Maria Luísa Vitoriano, Pietro Induíno. Raquel Corrêa, Vinícius Queiroga, Alice de Araújo. São Paulo Rafael, Iasmin Mello e Marcelo Augusto. Desarrumação, Marcelo Augusto. Júlia Juqueira, Júlia Juqueira, Júlia Juqueira, Juliana Juqueira. Júlia Juqueira, Júlia Juqueira, Júlia Juqueira.